A motorista de um carro ficou ferida em um acidente nessa madrugada. Ela perde o controle da direção e bate em um coqueiro. Ô Thaís Santana, mas uma coisa ela não negou. Ela disse que tinha bebido antes de dirigir. Porque ela passou pelo teste do bafômetro, né, Rivo? E aí esse não tem como negar. Por mais que você negue, não, não bebi, não bebi, não bebi, na hora de passar pelo teste, ele acusa e não tem jeito. Então ela foi, pelo menos ela reconheceu. Desceu essa ladeira aí no bairro Alto e perdeu o controle da direção. Essa motorista de 39 anos bateu nesse coqueiro que partiu ao meio ali com o impacto da batida. Ela teve apenas escoriações, recusou atendimento médico, não quis ser levada ao hospital e disse que estava na casa de umas amigas. Aí um detalhe, isso aconteceu no começo da madrugada, viu, de hoje. Ela disse que estava na casa de umas amigas bebendo uma cervejinha e ao voltar para casa se envolveu neste acidente. Perdeu o controle ali da direção e acabou batendo o carro neste coqueiro, Rivo. Por sorte, não se feriu com gravidade e nem feriu ninguém, mas poderia ter sido ainda pior, né? Podia beber e dirigir? Nunca, jamais. O limite de álcool para quem vai dirigir é zero. Você não pode beber e dirigir. Se torna um crime de trânsito a partir de 0,30, que é o equivalente a mais ou menos seis latinhas de cerveja. Antes desse valor, qualquer valor que você tiver é uma punição administrativa. Pede a carteira... Foi o caso dela, isso. É, pede a carteira, um monte de coisa acaba acontecendo com você, mas não vai para a cadeia. Agora, se você causa um acidente, mesmo abaixo de 0,30, e fere uma pessoa ou mata uma pessoa, aí se torna crime de trânsito imediatamente. 0,30 já é crime de trânsito direto. Agora, tá, não podia estar bebendo, não poderia estar circulando por aí, afinal de contas, nós estamos com um toque de recolher a partir das oito da noite. E estava tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Como você bem lembrou aí, ela não tinha bebido muito, né? Mas qualquer quantidade de bebida ali no sangue já vai acusar. No caso dela, ela perdeu a carteira, levou uma baita de uma multa, não pode mais dirigir em hipótese alguma, mas como você bem disse, imagina só, primeiro, tinha bebido, não podia ter pego o volante. Segundo, esse horário não podia estar na rua também. Então, é uma sucessão de erros que a gente vê nessa situação e que poderia ter ocasionado para pessoas que não têm nada a ver com essa irresponsabilidade, situações de muito, né, situações complicadas, como, por exemplo, ter se envolvido num acidente um pedestre aí que por volta, estava voltando para casa depois de um dia de trabalho, podia... Enfim, olha só as situações as quais ela colocou em risco aí, quem passa pelo local além dela, né? Porque se colocou em risco também e foi responsável, no mínimo, né, Riva?